Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela Triunfo do Amor, não é mesmo? Gostaria de ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todas as novidades da novela. Aproveita e já deixa seu like, tá bom? Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 45, sexta-feira, 15 de janeiro. Linda, chorando, suplica para que ele não a abandone e lhe dá um beijo. Nesses exatos momentos chega Max. Ao descobrir que Linda é amante de seu pai, Max fica furioso e a demite. Maria Madalena e Maria Desamparada se conhecem e se abraçam emocionadas. Maria Madalena diz a Maria Desamparada que Vitória é sua mãe. Maria Desamparada se surpreende ao saber que Vitória teve uma filha antes do casamento e se decepciona com ela. Vitória confidencia a Pepino que ficou muito surpresa quando Oscar confessou que a ama. Pepino diz que para ele e Antonieta isso não é uma surpresa e conta que Antonieta é apaixonada por Oscar. Dona Milagre dá uma bofetada em Linda e pergunta se ela achava que nunca iam descobrir sua traição. Max vai até a boutique onde Maria trabalha e pergunta se ela sabia que Linda era amante de seu pai. Helena pega uma das cartas que Maria escreveu para Max e a faz acreditar que os dois a leram juntos e divertiram muito. Ela diz também que os dois estão preparando o casamento religioso e, portanto, deve perder as esperanças pois não passou de uma aventura para Max. Max diz a Maria que recebeu sua carta e ela responde que se arrependeu de tê-la escrito pois só serviu para que ele e sua esposa se divertissem. Max comenta com Fabiano que Maria não lhe contou sobre o relacionamento de seu pai com Linda para fazê-lo sofrer. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like, confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.